Seu garçom, nem me olhe com essa cara feia Sei que a casa não está tão cheia, já passou da hora de fechar Mas me trago uma cerveja, um paeiro picado Se for preciso eu pago tudo adiantado Mas ligo o som de novo e deixo o pau quebrar Toque o modão aí, pra aqueles que faz a gente sofrer de novo Desculpe seu garçom, eu vou beber em dobro Hoje eu vou ser o último a sair do bar Toque o modão aí, que a minha saideira já virou novela E a cada gola eu vou sofrer pensando nela Só vou parar enquanto ela não voltar Melinho Dinero Ivan, chega pra cá pra cantar com o Léo Canhoto e Robertinho Oh, meus amigos, Léo Canhoto e Robertinho A primeira dupla a ganhar disco de ouro na música sertaneja Mas me trago uma cerveja, um paeiro picado Se for preciso eu pago tudo adiantado Mas ligo o som de novo e deixo o pau quebrar Toque o modão aí, da aqueles que faz a gente sofrer de novo Desculpe seu garçom, eu vou beber em dobro Hoje eu vou ser o último a sair do bar Toque o modão aí, da minha saideira já virou novela E a cada gola eu vou sofrer pensando nela Não vou parar enquanto ela não voltar Toque o modão aí, da aqueles que faz a gente sofrer de novo Desculpe seu garçom, eu vou beber em dobro Hoje eu vou ser o último a sair do bar Toque o modão aí, da minha saideira já virou novela E a cada gola eu vou sofrer pensando nela Não vou parar enquanto ela não voltar Nerildo, Nerivan, Léo Canhoto e Robertinho Para todo o Brasil, no programa Edelson Moura na TV E a cada gola eu vou sofrer